E aí galerinha, beleza? Já tem aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Boa galera, dessa vez eu tô dando aqui pra vocês um vlog E boa galera, pra avisar pra vocês que o canal agora vai voltar com tudo Vai voltar a ter os dois vídeos todos os dias, dois ou mais vídeos todos os dias, tá? Então eu conto com a ajuda de todos vocês, porque gravar dois vídeos edita não é fácil Então eu peço ajuda de vocês também, o feedback do canal veio baixando muito, baixou muito aí Nos últimos dias também, porque tava sem vídeo o canal Mas também quando eu posto vídeo, o feedback tá caindo E aí tem 5 mil inscritos E pelo menos 300 pessoas tem que ver o vídeo no dia, ou mais 200 pelo menos, né galera? Então deixa seu like também, porque os likes tão subindo muito Mas as vezes elas não tão tão altas, não tão caindo Então galera, eu peço dicas a vocês, do que vocês querem ver no canal Porque talvez, sei lá, pode ser o conteúdo que eu tô trazendo e não tá tão legal Então vocês podem comentar aí, o que vocês querem que eu traga no canal, tá? Se vocês por exemplo quiserem, sei lá, série com o Lucky Block, série com uns inscritos, série com pessoas Qualquer coisa galera, comenta aí, tá? Porque o comentário de vocês é bem importante aí no canal, pro canal crescer Desenvolver aí do jeito que vocês gostam, beleza? E do jeito que eu gosto também, tá ok? Então eu peço a vocês que ajudem aí o canal, tá? Manda, sei lá, manda pros seus amigos do canal Manda pra todo mundo, vai divulgando Porque o canal só cresce com a ajuda de vocês também, tá? Eu fazendo minha parte e vocês ajudem a vocês, beleza? Então galera, deixa seu like aí pra mandar pra chegar pra todas as pessoas que assistem o canal Porque o like incentiva as pessoas a chegarem, verem o conteúdo a mais, tá? Então se você não viu o primeiro vídeo do dia, vê aí Também vai tá aí na descrição e na tela também, tá? Então vê aí, passa lá, deixa seu like E também, pessoal, uma coisa bem importante que eu peço a vocês É que vocês seguem nas nossas redes sociais, tá? Nosso Twitter, Instagram, todas as redes sociais Com a nossa fanpage, tá todos os links na descrição, beleza? Então deixa seu like aí, se inscreve no nosso fórum, se inscreve no nosso canal E aí, galera, valeu, falou e fui!